Em uma disputa entre um banco e uma empresa em dificuldades financeiras, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o mandado de segurança pode ser usado para contestar uma decisão sem fundamento jurídico. Um instrumento jurídico que pode ser usado contra a decisão judicial ilegal e arbitrária, ou seja, sem fundamento. O mandado de segurança é uma ação própria, distinta, prevista em lei especial para contestar uma decisão que é considerada teratológica, do ponto de vista jurídico, que não tem lógica jurídica, que é monstruosa do ponto de vista jurídico e que é arbitrária também. De acordo com o advogado, o mandado de segurança é usado em ações para garantir o chamado direito líquido e certo. Foi o que fez a Caixa Econômica Federal durante um processo contra uma empresa de biotecnologia. Em 2013, a empresa devedora procurou o banco para renegociar dois empréstimos, alegando dificuldades financeiras. Meses depois do acordo, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial, solicitando abatimento, alongamento ou carência para quitar a dívida. A solicitação foi aceita pela segunda vara de falências de São Paulo, mas a Caixa Econômica recorreu ao Tribunal Estadual, alegando que não havia sido consultada no processo. O Tribunal Paulista não aceitou os argumentos do banco. Como não havia mais possibilidade de recurso, a Caixa Econômica entrou com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma votaram a favor do banco. O ministro Raul Araújo considerou a decisão da vara de falências sem fundamentação jurídica, pois a Caixa não foi ouvida no processo. A Caixa Econômica não teve oportunidade de se defender, não teve contraditório para a defesa e o seu direito foi preterido por decisão da vara de falências e recuperações e também confirmada no Tribunal de Justiça.